Tá, onde está você? Por que não me deu de fora? O Gustavo Sanz aqui abraçou O que foi que eu vivi? Pra subir, por quanto tempo me deixar Triste assim, eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber quando eu estou Diga pra mim, eu acho que mereço Mereço amor O meu amor daquele amor Já foi teu Liga pra mim Liga ao menos pra saber quando eu estou